Bom prazer Mãe natureza Fez o belo ainda mais belo É bonito, dá gosto de ver A cascada tombar no rotão Ver na manhã a caiada nascer O sol dourado lá no espigão Poder sentir na brisa matinal O perfume da flor do alecrim Ver no orvalho gotas de cristal Brilhando nas folhas verdes do capim É bonito ouvir o pergante Repicar chamando a boiada É o carro de boi já distante Em dueto cantar na estrada Na sirema garbosa cantando Anunciar o fim de mais um dia É o gado leiteiro pastando É motivo pra fazer poesia É lindo ver a lua plateando A natureza quando adormecida É o caboclo na viola ponteando Feliz cantando pra mulher querida É bonito ouvir a firmeza de um sabia cantando na galhada Agosto ouvir na calma e natureza Uma porteira para fazer poesia Uma porteira bater na estrada Me orgulho por ter nascido Neste lindo pedaço de terra É abençoado É abençoado este chão querido No meu sertão é sempre primavera Gosto do cheiro das flores do mato Sempre gostei da vida de você Sou caboclo, caboclo de fato Nasci no sertão, sou bem brasileiro Nasci no sertão, sou bem brasileiro